Então, quem vai fazer o gol vai ser o Jô, vai entrar no segundo tempo? Que Jô, rapaz? Que Jô? Fred, Fred titular absoluto vai fazer gol. Não, não. Que não quer, rapaz? Gente, pera, 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 pera. Os caras, dia de jogo do Brasil, camisa 12 lotado, todo mundo com camisa verde e amarela. Vocês estão aí discutindo Atlético Cruzeiro até hoje? Ué, bicho, mas é porque aquele negócio, tem a paixão do time, né, que a gente tem, lógico, mas tem também aquele amor pela seleção brasileira. E felizmente só dá galo lá na seleção, a realidade é essa, gente. No banco, no banco, no banco. Vai entrar e vai decidir. Cata comigo, a imagem do Cruzeiro. Que isso, cara. Aqui, esses caras vão ficar se provocando, vamos entrar que o jogo vai começar. O que é isso, Gão? Na minha mesa, que dá a gente assumir no fim. Meia, meia, só meia. Que meia, a gente domina tudo, rapaz. Só amarela. Eu quero saber o seguinte, já tá o Tiragostinho aqui, devidamente entregue. Esse último jogo Brasil-Chile deu, foi uma prova pro coração, né? Foi sofrimento, foi sofrimento. Sentiu alguma coisa diferente, assim, nesse dia, não? Uma dorzinha no miocárdio. Deu? Deu. Então é o seguinte, nós não vamos deixar a nossa bancada democrática passar por esse aperto de novo. Vocês vão ser monitorados durante a partida, ok? Nós vamos ficar vendo essa pressão de vocês, se tá legal, se tá tudo bacana. Pra isso, eu trouxe o pessoal do departamento médico da emissora. Chega aí, por favor, doutor. Doutor Delícia. Eu sou emércico de Cuba. Esse aí é emércico cubano do sul. Então é o seguinte, vocês têm a missão de torcer pelo Brasil e ficam nessa rivalidade toda, quer dizer, a pressão é muito grande, né? Então vamos ver quem é que aguenta, quem tem a pressão bacana, quem suporta o jogo da seleção brasileira na Copa, quem tá bom de coração aí? É, eu subi o morro correndo da contorno, vai dar uma alteraçãozinha nesse negócio aí. Eu tô bem, eu tô bem. Na primeira, meia do Ciano, ele vai estourar o aparelho, hein? Olha lá, só tá subindo. Tá meio alto esse batimento cardíaco do Gão. Olha lá, 18 por 13? É isso? É isso, doutor? O nosso cinegrafo é 18 por 13, é uma pressão alterada. Fala, Roberto, vamos lá. Isso é antes do jogo começar, hein, gente? O jogo não começou ainda. Ai, 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 130, 137, esse cara foi atleta? Eu estou preocupado com os tempos. Atenção, agora deu. 12 por 8, não. Pressão de um menino, pressão de um menino. Vamos lá, então, daqui a pouco vai começar o jogo. E aí, de 15 em 15 minutos, o doutor, o doutor cubano loucão Leopoldo Siqueira vai chegar aqui e vai fazer essa medição. E vocês vão ver como é que foi a trajetória de o Gão e Paulo Roberto, o cruzeirense atleticano da bancada, nesse jogo Brasil e Colômbia. Vamos ver. É, rapazinho, os dois não estão aqui hoje, né? Eu tô preocupado. Quem aguentou? Eu tô preocupado. Daqui a pouco, informações da bancada, o departamento médico da CBF está se mobilizando.